Música Uma ação de incentivo ao turismo no Estado foi aprovada pela Comissão de Finanças e Tributação nesta quarta-feira, dia 9 de junho. Trata-se da instalação de placas de sinalização vertical nas rodovias de acesso aos municípios, apresentando suas raízes culturais e potencialidades econômicas. Outro projeto aprovado pela Comissão trata das sanções a serem aplicadas a empresas de segurança privada quando acionarem forças de segurança pública sem a confirmação da ocorrência. A dispensa temporária dos prestadores de serviço de saúde, que mantenham contratos com o SUS em Santa Catarina, de apresentarem certidões negativas de débitos ou certidões positivas, também foi aprovada e vai vigorar enquanto perdurar o decreto de calamidade pública da Covid-19 para facilitar a realização de contratos entre as unidades de saúde e o SUS e a transferência de recursos federais. Além disso, medida provisória que suspende a obrigatoriedade do cumprimento de metas aos prestadores de saúde em média e alta complexidade em Santa Catarina também passou pela Comissão. Então, essa medida provisória, ela estabelece esse prazo agora, novamente, e os hospitais vão poder receber esses recursos, repito, os hospitais filantrópicos, municipais e clínicas, e, com isso, ameniza um pouco o impacto financeiro, principalmente para o nosso setor da saúde, que sempre está precisando de mais recursos, até em função do problema da pandemia. E aí E aí Obrigado.